Rapaziada, antes do vídeo começar, eu vou fazer o desafio do Matheus Que é o que consta no que, mano? A gente tá na rodovia lá E na última marcha, que no caso agora são os seis, não é quatro, mano? E engatar uma régua em alta velocidade pra ver o que acontece, beleza? Bora lá Vou abrir os vidros aqui, mano, porque tá daquele jeito, tá o calor aqui, mano E vamo que vamo, né, mano? Esse Matheus é um troll, velho Melhor jeito de virar na ré, mano Vamos ver se o truco tá funcionando, tá funcionando E vamo que vamo, né, mano? Mano, não sei nem o que vai dar isso aí, velho Dá até por cinco Vou esperar chegar naquela parte mais aberta Cês tão ligado, né, velho Deixa eu ativar aqui Vamos andar ele ali Vamo que vamo, mano Vou esperar chegar na parte aberta aqui Aí a gente engata a ré, ó Já tá no limite, mano Nossa, filha Ó Nossa, nossa, nossa Vai vendo Ih, mano, não quebrou o câmbio, tio O mod, o mod de for... Ah, o mod de forjar o... De forjar o câmbio deu certo, moleque Vai vendo Ah, mano Eu ia falar Bora pro vídeo Mas eu vou fazer de novo, mano Cê é louco, mano Ah Aquela olhadinha marota, né, mano? Pra ver se não tá vendo ninguém Ó, e o mod de forjar o câmbio deu certo, moleque Mas aí, trava tudo, né, mano? Ó, velocidade máxima Só vamo fazer na volta agora, né, mano? Porque aqui já fecha tudo, velho Ó, e o mod de forjar o câmbio deu certo, moleque Bora engatar aqui a ré, mano Porque eu vou colocar o câmbio ali fora, ó Aí, ó, mano Se liga Nossa, velho Vou engatar a terceira Mano O câmbio não quebrar mais, mano Aí, já vou liberar o mod pra vocês, mano Será que é só a ré, também? Eu sei, né, mano? Porque forjada não tá todas, né? Ó, tamo de quinta Vou jogar a terceira Aí, ó Já é Quebrou o câmbio, mano Sabe por que eu falei, velho? Olha aí Ah, mano Não acredito, velho Não acredito, mano Nossa, velho Nossa Ó, o traché no bico, né Nossa, mano Quebrou o câmbio não, né, mano Foi pistão Biela Foi tudo pra tudo que é lado, velho É louco Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ih, mano Pera aí A gente já vai pro vídeo, mano Prometo Deixa eu dar uma olhada aqui no que aconteceu Ah, a parte de cima tá suave, né, mano E a parte de baixo? Puta, e eu tô sem macaco pra olhar, velho Olha as texturinhas Que louca, mano Ah, moleque É, velho Deve ter saído Pistão Deve ter saído tudo por baixo aqui, mano Tá dando pro olhar direito, né Puta, mano É isso aí, mano Bora pro vídeo Olha aí, ó As marcas que ficou, velho Cadê? Cadê os pistões? Deixa eu ver se eu acho ali, ó Bom, mano Como o último vídeo aí Foi só pra mostrar Que é a beta, né, mano A bosta Então aí Estamos na inversão nenhuma, né Então pra você que tem o jogo lá Que não é original Pode ficar feliz aí Que você não tá perdendo nada Por enquanto, né, mano Não sei daqui a pouco Mas bora lá buscar nosso turbão, né, mano E levar ele pra casa Porque, velho Ninguém merece ficar sem o carro E já tô sentindo falta dos Dos meus acelereiros Nossa, esse tempo tá embaçado Esse calor, velho Vai ter comando Ixi, mano Já começou os lagzinhos Daqui Olha a diferença A estabilidade desse carro Pro outro, mano É, outro carro, né, velho Ó A rapada da VDA Quase na curva Mete no D Depois que chegou no final da terceira Chama no D Tá vindo o carro de frente, né, mano E, ó VDA no painel, mano Carro estável Só que não tá nem baixo, hein Não cheguei nem a baixar ele, mano Esqueci, velho Puxa original Não cheguei nem a baixar ele, né Ah, passei direto Tá vindo o carro, tá Ai, bateu Não É, tá, se a ver Eu vou até parar Pra fazer um teste, velho Tá a diferença dele Com o... Vou colocar no neutro aqui Com o mod ativado, ó De altura Tá vindo o carro Deixa eu ficar bem no meio da pista aqui, ó Vou morrer, né, mano Pô, já ativou o mod Pronto Mudou já, ó Agora tá com a ABS Tá na altura certa Acho que vai enganchar pra sair, né, mano Dessa altura, velho Não sei se eles repararam Mas os amigianos estavam lá, mano Estavam lá no... Bom Pode ir de força, ó Chegou margem, mano Aí Ah, como é Vou ter vocês de volta, mano Olha a diferença, ó Altura Peso e potência, né, mano Está aí, dá um rolê Quero ir lá Quero ir lá pegar meu carro Comparar subindo é melhor, né Outra até pra comparar no Rachinha Não, não é Rachinha não Quero ir lá pegar meu carro Esqueci da bomba, mano Quero ir lá pegar meu carro Poe ir lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não tem nada pra fazer aqui, não tem o caminho, né? A casa é por aqui, ó. Ainda a gente não tem aquela casa pra passar pra ver a casa, a super casa insignificante aí do... Que come 10 FPS no jogo, né, mano? Ah, dá licença, viu, tchau. O proprietário vai gostar de ter o carro dele de volta, né, mano? Vou voltar aqui, nossa, não desse jeito, aí, ó. Dei logo duas pancadas. O frente de carro é embaçado, velho. Prefiro bater o carro dele do que quebrar meu pedal aqui, ó. Aí, aí, ele não arrumou, mano. A parte aí, ó. Mas tá bom. Não vou reclamar, tá bom. A frente também tá pra dentro, né, mano? Tem que trocar uma ideia com ele, mas, ó, os vidros tão zero. Parece até que não tem vidro, como eu já mostrei no outro episódio, né? Os vidros tão zero, assim, tá bom. Tá delícia, tá gostoso. Não vou reclamar. Não, vou levar o carro pra casa e lá eu arrumo a parte de dia. Deixa eu ver se ele tá aí. Ah, terve, terve. Mikä oli pojalla mielessä? Ainda tô esperando minhas cachaças, viu, mano? Obrigado. Não, 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 não. Você meinaa, que eu não tivesse toho a sua satsuma pascaa, niinku, coskea, tá, meu, sillä hãiãn käsillä. Siinä voi, ó, vähän, tulla, se, né, hintarimainen olo, kun malha hierro tuosta tua peltia, vähän silemmaksi. Mutta tota, Teto, e se você maksat sida, ni, kyllä, hãiãn kipersetam muito. Mano, se você acha que meu carro tá estragando a estrada, se tinha que ver o que eu fiz com o seu. Valeu, Freda, brigado. Vou botar rumo isso aqui, mano. Vou dar aquela regulada aí, ó. Ih, já vi o comentário do meu parceiro aí, com certeza, né, mano? Eu vou trocar o alternador pra ver se resolve o problema, né? Enquanto isso, eu vou... Freda, dá pra dar uma regulada aqui pra mim? Faz favor. Aí, pra quem não sabe, mano, MS Turner, modificar posições, ó. Aqui você joga a roda pra onde você quiser. Eu gosto da roda, né, mano? Mesmo porque o carro fica muito instável, é traseira a mesma coisa. Vem aqui, modificar posições, ó. E dá aquela reguladinha aqui, ó. A partir da altura é a do meio, mas eu não gosto de rebaixar o carro por aqui, porque a suspensão quebra e o carro fica totalmente bobo, né? Mas é gosto, né, mano? Caso alguém queira, ó. Vem no Y aqui e modifica, beleza? Vou fingir que foi o Freda que fez, né? Obrigado, mano. Isso aí foi só pra ganhar tempo pro carro esquentar, viu, rapaziada? Vou despedir do monstro aqui, ó. Mano, o cara é funileiro, né, velho? Olha a pintura do... Mas tá bem, pelo menos no nosso, ele caprichou, né, ó. Não dá pra reclamar, não. Mano, o carro não tava nem com a fogadura puxada, velho. Ó a fumaceira preta, ó. Nossa, o carro tá novo. O carro tá novo, velho. Não pode, velho. Só ver se o doido não tá vindo, né, mano? Ah, o carro já esquentou. Só pro vizinho ali ficar doido, né, mano? O carro tá vindo, né, mano? Tô com curva, suiu. Esse pene aqui não dá pra brincar na terra, não, mano. Com ele turbo não dá. Vocês viram que o original deu, né, mano? Ai, que saudade do Durban, não é? Dá diferença? É louco. É outro carro. Já fui pra terceira direto, mano. Pra quem não teve carro turbo aí, ó, não se usa a primeirinha, velho. A primeira é só pra sair, viu, mano. Não se enche turbina com a primeira, não, mano. Eu voltei aqui, ó. Sentindo que o carro tá esquentando um pouco, mano. Deixa eu voltar aqui, ó. Bom, parece que sim, né, mano? Pô, o cinto aqui. Ai, sem o F2 não dá, né, mano? Dá aquela olhada pra frente. Olha pra frente de novo. E vamos testar, né, mano? E aí, passou do teste? Não posso acelerar mais, senão vai explodir, ó. É o limite do jogo, mano. Passou do teste, né, mano? Só não gostei da fumaça, mano. Agora, o personagem, em vez de começar a colocar a casa desnecessária, o criador, né, em vez de colocar a casa desnecessária, coloca uns carros decentes pra gente rachar, mano. Porque os amizdianos aí não tá dando, não, velho. A última aceleradinha antes de enxergar, né, porque, ó, daí ia dar aquela decolada marota, né? Nossa, que rachinha. Tem que entrar de lado, mano. É igual a Leitaza, velho. Vai em casa se não entrar de lado, mano. Vai escapar o meio de pavala. Igual o Câmbio que tá aí. E aí, mano, o portão tá aberto, velho. E aí, o portão ficou aberto, mano. Vou entrar de ladinho aqui, né, ó. Pra não arrancar o escapamento fora aí, já era. Passou, velho. Vou pôr ele aqui do lado do EX-MEN, mano. Deixa ele lá fora que eu vou lavar ele, mano. Vou deixar ele aqui na entrada do beco. Vou dar uma lavada nele, mas... Pra ele esfriando um pouco, né, mano. Deixa eu ver que aperta o botão errado, velho. Deixa eu trocar os bancos, né, mano. Deixa eu trocar os conchas lá, mano. E o cinto bateu, pegou, ó. Ah, ficou sensacional, mano. Olha quem tá ali. Só de olho, né. Só com ciúme. Mas tô sabendo que tá vindo atualização pra ele também. Então, mano, eu tô ficando feliz porque tá vindo retrovisais. Aquelas mergulhadas no... Nossa, velho. Bate a cabeça no fundo, mano. Ó o estrelinho embora, ó. Aê, garoto. Pronto. E é isso aí. Vamos buscar nosso carro, mano. Mais um dia de sucesso no paraíso. Não tem nada pra comer aqui em casa, eu acho, mano. Ainda não decorei os lugares da mansão. Já tá vindo pra cozinha lá na garagem. Vou começar a trancar essa porta aí, mano. Olha o FPS aqui, cai pra 50, mano. Aqui em cima o bolo é louco, velho. Você vê o que tem aqui? Acho que é carne, mano. Ih, não abre aqui, mano. Só abre aqui, só abre aqui, velho. Ixi, olha aí. Caiu no chão, velho. O cara do chão já era. Vou colocar isso aqui, aqui, ó. Vou colocar na geladeira ou no freezer? Vou colocar aqui, né, mano. Vou levar duas pra comer lá embaixo. E a sede, hein, mano. Não tem nada pra tomar também. Será que eu vou comprar uma sede? Puta, dia passado eu notei, mano. Aí. Vacilei. Fazer churrasco tomando água é o vilha, né, mano? Eita, onde vocês vão, carnes? Cadê a outra? Pegar lá de frente, né, mano? Bugou. Foi parar lá no lixão. É, uma turma só vai ter que servir, né, mano? Pegar lá de frente, né, mano? Ah, era. Deixa eu ver. Urina, fome. Ah, mano. A parte do ralinho. Teve uma galera que comentou aí que não tem ralinho, né, mano? Manter a distância de visão eu não quero, mano. Quero olhar a carne de frente, de prontos. Aqui, ó. Deixa eu virar ela, né, mano? Porque eu gosto de tomar a passada. Aí. Então, teve gente que comentou aí que na outra casa não tem ralinho, né, mano? O único bug mesmo que os caras podiam tirar, velho é essa parte da carne cair no chão, né, mano? Será que eu posso mexer nesse mod de novo? Até agora o criador não falou nada, né, mano? Mas tava lá, né, mano? Na hora de baixar, tava nas especificações. Você é proibido de fazer qualquer coisa no meu mod. Sem a minha permissão. Ó, a carne já começou a dar uma tostada, mano. Eu gosto de tomar a passada. A gente veio aqui, ó. E... Pega ela, que ela já caiu no chão de novo, né, mano? E come, ó. Eu comi ou eu guardei, mano? Você quer ver que eu guardei? Aí, ó. Mano. Pronto. A fome foi quase embora, mas... Mano, puta de um bifão desse e a fome não vai. Mas tá dando muito lag, mano. Aí o FPS foi pra 25, tio. Isso é louco. Bom. Não sei porquê, mano. Teve essa queda brusca aí. Eu acho que é por causa da churrasqueira, né? Mas, ó. Tem um ralinho aqui, mano. Aí o FPS negativou, mano. Agora que tá voltando ao normal, ó. Ah, tem hora que é assim mesmo, mano. Tem hora que o bagulho é meio bruto mesmo. Deixa eu guardar esse bagulho aqui. Eu não guardei da outra vez, né, mano? Porque era só um vídeo pra mostrar aí a versão beta. E se eu tivesse salvo, eu ia acabar perdendo tudo que tava em casa. Beleza? Então é isso aí, mano. A fome já foi. Agora é só aquela fadiga. Vou ensinar vocês a dormir com estilo também. E vamos pra aqueles salvos marotos, perguntas e respostas, ó. E, ó, pra dormir com aquele estilo, né, mano? Você vem aqui, ó. Aperta pra dormir, ó. E já vira pra cima. Ele deita. E na hora que acordar ele já levanta e pega. Igual quando você acorda mesmo. Não fica aí bugado, tá ligado? Aí, ó. Problema só que a gente acordou no meio da noite, né, mano? Mas tudo bem, tá valendo. Aí os portão ficou tudo aberto, mano. Bom, é isso, mano. Vamos lá pros salvos marotos. Mano, eu voltei porque tocou o telefone nessa hora, velho. Olha lá. Olha aí, velho. Ah, mano. Vocês acreditam que eu joguei merda na inspeção, velho? Sério que ele nem tinha pedido ainda, mano. E eu comecei a ser em novo, né, mano? Ai, mano. Tá bom, mano. Demorou. Vamos lá pros salvos aí, ó. No próximo episódio a gente taca merda naquela merda, mano. Demorou? Bom, mano. Vamos pra parte de perguntas e respostas. Vou ser o mais breve possível porque tem comentário aqui pra caramba, mano. E é daquele jeito aí, ó. Gostei, não gostei de ver. Galera tá dando like nos vídeos aí. Eu não gosto de ficar pedindo, mano. Então é daquele jeito. Lux Drive. Top demais, certeza. Aquele salve pra você, mano. O Memes top. Aquele salve, moleque. Tamo junto, velho. Tem muita pergunta, mas tem muito salve também, mano. Francisco Cortez. Tudo em paz, mano. Você sumiu. Felipão Três Bala. Ô, Felipão. Tá difícil sair esse rally aí, hein, mano. Eu tô acompanhando a sua série aí, velho. E, rapaziada, né, ó. Quem quiser aprender a fazer rally não mais seu mercado, entra aqui, ó. No canal do Felipe Três Bala, que o mano... Ele é o mano do rally, tio. O bagulho é louco. Mas tá difícil sair esse rally aí, hein, mano. Eu quero... Para de fazer drama que eu tô ligado que você é o toque do Goiás, hein, dolinho. Alexandre Silva falou aqui, né. Realmente o jogo tá muito mal otimizado. Tem um PC médio e não consigo passar dos 30 FPS. Até o GTA V tá rodando melhor. Com certeza, mano. O GTA V, o... Até o... Mano, jogos pesadão mesmo. Até BF. O BF V, velho. Se você pôr para rodar, vai rodar melhor que o My Summer Car, mano. E o BF V é um jogo pesado, viu, mano. É um jogo aí que é embaçado. Mas é aquilo, mano. É o... É uma... Teve até um comentário aqui. Eu vou achar, mano. Eu vou explicar para vocês o porquê, né. O My Summer Car é tão mal otimizado aqui, né, velho. Mas a gente vai chegar lá. Aí, Matheus, gostou? Fiz o seu... O seu... O seu desafio aí, mano. Só que em vez de quarta, coloquei a sexta, engatei a ré. E o, mano... O Eric Gamerex tava errado, velho. Dois haters. Então, foi ban conhecê-los. Porque, mano... Vai denunciar, viu, mano. Não tô trazendo conteúdo em próprio. Os caras vêm dar dislike no vídeo. Tá tirando, né, não, Matheus? Pena que não dá pra trocar o motor. É verdade, mano. Aqui, ó. Mano, quando você tiver 160 de quarta marcha, coloca a ré. Eu tava quase 300, mano. Você viu o que deu, velho? Você é louco, bagulho, mano. Foi demais, mano. Da hora. Obrigado pelo desafio, Matheus. Eu não tinha pensado nisso, mano. Você mandou beijão, velho. Eu gosto de desafio assim, mano. Não de lavãozinha de caixa de cerveja. Isso aí é trabalho escravo. O Diesel Game, maldita propaganda, né, mano? Ah, agora eu tô ganhando também, seu troll. Agora, mano, o YouTube paga nós. E o LBR não me manda mais salve. Você é muito troll, porque sempre que tem seu comentário aqui, o L, eu mando, certo? Só que dessa vez eu também não vou mandar. Não estão mandando salve pro LBR, beleza? Thiago Guimarães, aquele salve pra você. E Cleiton Silva, ah, mano. Não vou jogar na beta. Eu não jogo, tio. Pode ver, ó. Que eu já saí da beta, mano. E eu só vou voltar pra beta a hora que vier mesmo otimizado o Bang. Porque, mano, cê é louco. Não tá dando pra jogar. Skinner. Meu Deus, mãe. Eu tô no YouTube. Esse moleque é muito troll, velho. Da hora. Fala pra sua mãe que você tá e ainda tá nos vídeos com conteúdo impróprio. Igor Gabriel Pires, aquele salve pra você, mano. Matheus Souza. Vídeo top, mano. Tamo junto, quilometrado. Isso é nóis, moleque. Tamo junto. Felipe BR, aquele salve pra você, mano. É... Matheus, eu já falei. Matheus é 10, 20 comentários. Não adianta, mano. Matheus Castro, mano. Você é top no perco o vídeo. Você, mano. Você é demais. Matheus... O canal... O canal Castro, nós estamos juntos, mano. Ô, você é demais. Desculpa aí se você ficou com a impressão errada do que eu falei, mano. Mano, em relação aos sorteios. É que, velho... É que senão o pessoal fica pedindo. Mas aí, não foi pra você, não. Aquilo, você tá ligado? Você me acompanha aí. Mano, deixe lá, mano. Há três meses atrás de quando a gente criou o canal. Beleza, mano? O Ellison Gameplay, alemão. Pode trocar o treinador no carro. Velho, não é isso, mano. Eu já troquei. O pior é que eu nunca troquei uma bateria desse save, mano. Nem a bateria zoou, velho. O problema é a beta, mano. Tanto que, ó, eu saio da beta. Eu coloco o meu save de novo, mano. Pronto. O alternador tá zero, velho. O problema é a beta. Você colocou a beta, mano. Alguns... Alguns... Algumas partes do carro dão uma bugada. Mas é normal, né, mano? É daquele jeito. É... Eliane Santos, mano. Disponibiliza o pack de textura. Tamo junto, é nóis. Ô, Eliane, eu vou disponibilizar sim. Pode ficar sossegado. O... Eu acho que você não é a Eliane. Você deve ser... Eu vou estar usando o... Porque... Sei lá, mas... Me deixe o nome quando é assim. Porque senão eu mando o save pro nome do YouTube que tá aqui, tá ligado? Mas eu vou disponibilizar sim. É que eu tive que trocar a placa-mãe. Acabei perdendo o pack de textura. Mas fica salvo na Steam. Por isso que ainda tá lá. E vocês viram aí que, mano... Até a textura do... Do... Do filtro tá mudada, né? O bagulho ficou louco. Diz eu games, né, mano? Ô, meu notebook morreu. Meus sentimentos pra você, Diz eu. Me fala aí se... Ó, se eu tô convidado. O Diz eu, rapaziada, ele é português, tá ligado? Porque tá visto a convidar ao enterro. Eu queria saber só se ele morreu de causas naturais, de velhice, né, mano? Se foi alguma doença, mano. Porque dependendo... Se foi alguma doença e se for contagiosa, eu não vou no enterro, não. Beleza? A Tati F, que top. Amando seus vídeos, alemão. Manda um salve no próximo vídeo. Aquele salve, Tati. Obrigado pelo carinho. Tamo junto, meu. Continua acompanhando a gente aí. E... Que mais? Kleber Haller. Salve, alemão. Tamo junto. Tenho PC. Mas... Eu não tenho PC, mas mesmo assim não perco seus vídeos. Abraço. Salve, que é bom, mano. Continua. Continua acompanhando. Que hora que você tiver, você já vai tá fera no My Summer Car. Beleza? Beleza? Felipe BR, do último vídeo que eu comentei. Do Sati Suma. É uma areia, mano. Eu não entendi nada, mas tá bom. Vitor Guriassi. Salve, alemão. Aquele like maroto. Tamo junto. Tamo junto, moleque. Ayrton Felipe, seja bem-vindo, mano. Alguém pode me dizer. Porque quando eu abro o catálogo do mecânico, não dá pra mim ver nada. Ele fica invisível. Porque seu jogo não deve ser pelo Steam, mano. E o que você baixou, tá bugado. Vê aí, porque esse bug aí eu nunca vi. Beleza? Vitor Kuhn. Ensina a colocar a textura do carro ou do mecânico. Ó, mano, já te mandei um link aí, rapaziada. Pra quem quiser, pega essa textura aí, ó. Pega esse mod aqui, ó. Que já é um mod que vai deixar o carro do mecânico Punk Rock. E depois eu ensino a fazer a textura preta. Beleza? É, Matheus, eu não vou ler mais os seus comentários, mano. Rafael Melo. O FPS do jogo não é verdadeiro. Eu coloquei no Riva Turner. O Riva Turner é o melhor programa que tem pra ver FPS, rapaziada. E o comentário dele tá certinho aqui, ó. O, 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 os 30, 40 FPS. Não é a sensação de lag, é lag mesmo, mano. O jogo é lagado, beleza? Lucas Ledio. Antes eu era monetizado, mas eu não consegui mil inscritos. Perdi isso. 11 anos de canal e não consigo. Mano, você vai bater os mil rapidão. Eu gostei muito da sua série. É, é, hoje tem trovoada. Eu adoro, mano, os baratos de mecânica aí, rapaziada. Quem, quem quiser saber mais sobre mecânica aí, ó. Entra no canal do Lucas Ledio. Ele fala bastante aí sobre suspensão e tal. Tem uma série bem bacana que chama, ó. Hoje tem trovoada, mano. Aí, ó. Não precisa pedir divulgação não, mano. Quando eu vejo um bagulho eu gosto. E eu entro no canal de todo mundo aí, mano. Pode ver. Crash. Essa parada dos dois ficou páia demais. Mano, eu fui na cidade todas as vezes. Você ainda deu sorte. Eu não achei eles em nenhuma vez na beta, mano. Por isso que na moral, velho. A beta, mano. Pra mim, ó. Eu tô de boa. Eu jogo inversão nenhuma. Eu venho aqui na Steam, ó, mano. Tá? Mano, é muito fácil. Vocês vêm na Steam. Mais Summer Card. Botão direito. Propriedades. Betas. Aqui, ó. Nenhum. Tá vendo? Saiu de todos os programas beta. Se você colocar no experimental, velho. Vai ficar esse bug aí. E é zoado. Beleza? Beleza? Gabriel Viana. Aquele salve pra você, mano. Você sumiu. Mas tava sem net. Faz parte, moleque. O importante é que você voltou. Fortex. Aquele salve. Denício Souza. Salve, salve, mano. Ó. FJ Gamer. Salve, alemão. Muito top. Tamo junto. É muito difícil modificar. Pra limpar os vidros. Se você puder ensinar, eu te agradeço. Mano, eu já vou mandar. Eu já vou ensinar vocês a fazer isso daí. Pode ficar tranquilo. Deixa eu só arrumar o PC, mano. Porque eu tive que trocar a placa-mãe e acabei perdendo aí muita coisa. Beleza? Beleza? Eu acho que não passei ninguém batido. Passei, mano. Não passei. Ah, aqui, ó. Eu queria mostrar esse bagulho pra vocês, ó. Um pouco de tudo, mano. Ele falou tudo aqui nesse bagulho. O jogo, mano. Ele foi feito pelo Unity. Que é uma plataforma grátis, né? O criador fez esse jogo à toa. O criador, pra quem não sabe, mano. Me deu até um branco, né? Ele era, mano. Ele era loucão e pá, tá ligado? Tipo, bebaço. Não tinha o que fazer e tal. E ele começou, mano. Criar o jogo. E do nada, velho. O projeto dele começou lá. Seis anos atrás e tal. Ele muito louco. E hoje o cara tá aí, ó. Mano. Estourando. Porém, eu já vi especulações de que tem uma plataforma nova. Querendo adquirir o jogo. E se ele não vender, os caras vão criar um jogo parecido. E muito mais top, né? Então, meu conselho aí pra você, mano. É pro criador que eu esqueci o nome agora, velho. Cês me lembram aí, mano. Cara, eu falo o nome do cara direto. Meu conselho é que você venda o seu jogo pra essa plataforma, mano. Porque aí, ó. O jogo já não é divulgado. Porque é pelo Unity. Que ninguém conhece mais Summer Car, mano. Mas quem conhece se apaixona. Beleza, beleza. Vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.